Música O tradicional desfile cívico militar do Recife na avenida Mascarenhas de Moraes, zona sul da cidade, reuniu cerca de 10 mil pessoas. No palanque das autoridades, o governador Paulo Câmara e o prefeito Geraldo Júlio. As pessoas se aglomeravam para ver de perto e registrar tudo. E entre as atrações do dia, um grupo conseguiu impressionar o público, dando um show de cadência. Música É ao som do hino e no compasso do bombo que eles entram na avenida para mostrar quem são os desbravadores. Mas o que eles sentem ao carregar a bandeira, o escudo, qual a emoção de entrar na avenida? O Jair pode explicar esses detalhes. Há anos o clube se tornou uma verdadeira paixão para ele e é esse sentimento que o motiva a fazer parte deste grupo. Há 52 anos que eu estou na liderança. Para mim, esses anos todos significam mostrar Jesus para a humanidade. Mesmo diante das limitações, ele conta que nada é capaz de contê-lo. Ao contrário deste ano, em 2014, participou do evento debaixo de muita chuva. É muito legal, é muito gostoso. Eu realmente não sinto sol com isso aí, eu não sinto a chuva. Ano passado foi embaixo de chuva. E eu acho isso confortável, porque é muito bom ajudar a nossa cidade, como eu disse, a construir uma história e, sobretudo, voltada para o Reino dos Céus. É o primeiro ano que Priscila participa. Um momento único para a pequena capitã do Clube Luminares. Eu estou no clube há um ano. É todo esforço, todo trabalho, todo cansaço valeu a pena. Então, hoje nós desfilamos aqui com 300 desbravadores, representando os quase 5 mil desbravadores da Associação Penambucana. E foi uma honra, de fato, para todos nós, testemunharmos o nome do nosso grande Deus e também o nome da nossa igreja nesse desfilecípio. Legenda Adriana Zanotto